Música Começa hoje o oitavo festival de cultura, de arte e cultura aqui do Cefete. Eu estou aqui em Nepomuceno, ao lado está o Reginaldo, que é diretor do Campus 9, que é o campus de Nepomuceno, para falar um pouquinho para a gente sobre essa semana que vai ser recheada de cultura, não só para os alunos, mas para todo mundo aqui da cidade e para quem tiver também passeando em Nepomuceno e quiser visitar. Agora, Reginaldo, obrigado por estar falando com a gente. Começa o oitavo festival de arte e cultura aqui no Cefete. Como que está essa programação? Como que foi essa preparação para o festival? Primeiramente, bom dia. Agradecer a vocês, a DTVV, a vocês, Viviane, pelo apoio sempre à instituição. Bom, esse ano então o oitavo festival de arte e cultura do Cefete MG. Este é um evento que está acontecendo nesse momento em quase todos os campos do Cefete MG. complementando a tríade do ensino da Universidade Pública Federal, que é ensino, pesquisa e extensão. E esse festival acontece de dois em dois anos. Em 2016 aconteceu aqui no campus de Nepomuceno, com muitas atrações. E esse ano ainda mais completo, com o nosso apoio e com o apoio da diretoria geral. O festival está recheado de atrações, aberto ao público de Nepomuceno e região. A programação encontra aí no site. Nós temos a programação de segunda até quarta-feira, com várias atividades culturais. Entre oficinas, minicursos, palestras e várias outras atividades. O tema esse ano é arte e tecnologia. Como que os alunos receberam? Como é que eles estão se preparando para isso? Como é que é misturar, né? Duas coisas tão diferentes, mas ao mesmo tempo, deve ter algum ponto em comum. É, as instituições federais, e o Cefete também não é diferente, tem integrado, né? Arte, né? Com cultura, com ensino, com pesquisa. E o Cefete, o próprio nome de Andir, com o Centro Federal de Educação Tecnológica, vem criando essas, vem proporçando isso aos alunos. E consegue linkar, sim. Depois, tem lá, quem tiver um pouquinho mais de interesse, quiser participar, tem várias oficinas, várias atividades lá, que realmente linkam arte e tecnologia dentro das diversas áreas tecnológicas do Cefete. em eletricidade, em mineração, em computação, entre outros. Então, é realmente arte e tecnologia. Qual que é o horário que vai estar acontecendo o festival? Vai ser durante a semana toda, mas qual que é o horário? É, o festival acontece de segunda a quarta, né? O horário tem atividades iniciando às nove da manhã e terminando às nove da noite. E com um encerramento na quarta-feira, encerrando aí às nove da noite. Um encerramento bem bacana, bem especial, também aberto ao público aí. Qualquer pessoa pode participar, independente da idade. Qualquer pessoa pode participar, procurar a comissão organizadora, procurar a nossa diretoria aí também está à disposição. Vários alunos inseridos e contem aí com o apoio da diretoria do Campus Nepomuceno. Acerto, obrigada, Reginaldo. E para você que está assistindo, o Cefete fica aqui na Avenida Monsenhor Luiz Gonzaga, aqui em Nepomuceno. Não percam o festival, o oitavo festival de arte e cultura aqui do Cefete. Monsenhor Luiz Gonzaga Monsenhor Luiz Gonzaga Monsenhor Luiz Gonzaga